Fala pra mim Diz a verdade Por que mudou assim tão de repente? Quero saber de onde eu Esse medo que machuca a gente Tá tudo errado, fogo cruzado E a gente não consegue se entender Por que não me telefona Tem notícia de você Liga ao menos pra dizer Que o melhor é te esquecer É a sua indiferença que me mata É uma invasão nova em mim Uma parte é o começo, outra é o fim É a sua indiferença que me mata Que me mata, que me mata Agora, galera Quero ouvir A sua falta A sua falta Que me mata, que me mata, que me mata Fala pra mim A gente não consegue se entender A gente não consegue se entender O que não me telefona Uma parte é o começo, outra é o fim É a sua indiferença que me mata É a sua indiferença que me mata É a sua indiferença que me mata É uma invasão nova em mim É a sua indiferença que me mata É a sua indiferença que me mata Agora eu sei, e entendo melhor. Vidente, eu li no céu, vai por mim, somos corpo e alma. Meu irmão, meu pai, vai por mim, somos corpo e alma. Meu irmão, meu pai. Quando a solidão se enredar em ti. O coração, dança, conta comigo. Eu quero estar, fio ao teu lado. E haja o que houver, junto a ti, vem o corpo e alma. Meu irmão, meu pai, junto a ti, vem o corpo e alma. Meu irmão, meu pai. Se a vida vai aprontar. E o que vier, é azar. A noite é fácil, segura. Se eu deixar, meu amigo. Vou sempre estar aqui, junto a ti, vem o corpo e alma. Meu irmão, meu irmão. Meu irmão, meu pai. Junto a ti, vem o corpo e alma. Meu irmão, meu pai. Junto a ti, vem o corpo e alma. Junto a ti, vem o corpo e alma. Cadê a energia da galera? Segura a sua mão lá É bailão, é rodeio, resta de pião também, todo bem É bailão, é rodeio, resta de pião também, todo bem A soporna puxa pra alegria A noite inteira alimenta a gente Arrasta pé até ganhar o dia Ou de carona com um abraço quente Segura a sua mão lá É bailão, é rodeio, resta de pião também, todo bem É bailão, é rodeio, resta de pião também, todo bem É bailão, é rodeio, resta de pião também, todo bem É bailão, é rodeio, resta de pião também, todo bem Estrembando o coração os candida Eu me arrumo e me perfumo todo Onde tem festa e mulher bonita Só vou embora quando passa o outro É bailão, é rodeio, resta de pião também, todo bem É bailão, é rodeio, resta de pião também, todo bem É bailão, é rodeio, resta de pião também, todo bem É bailão, é rodeio, resta de pião também, todo bem Festa de pião também, todo bem É bailão, é rodeio, resta de pião também, todo bem Eu não sei pra onde vou Pode até não dar em nada Minha vida segue o sol No horizonte dessa estrada Eu nem sei mesmo quem sou Nessa falta de carinho Por não ter um grande amor Aprendi a ser sozinho De onde o vento me levar Vou abrir meu coração Pode ser que no caminho Numa tarde ou num sorriso Aconteça uma paixão E vou achar No toque do destino O brilho de um olhar Sem medo de amar Não vou deixar Não vou deixar De ser um sonhador Pois sei, vou encontrar No fundo dos meus sonhos O meu grande amor E onde o vento me levar Vou abrir meu coração Vou abrir meu coração Pode ser que no caminho Numa tarde ou num sorriso Aconteça uma paixão E vou achar E vou achar No toque do destino O brilho de um olhar Sem medo de amar Não vou deixar De ser um sonhador Pois sei, vou encontrar No fundo dos meus sonhos O meu grande amor O meu grande amor O meu grande amor O meu grande amor Teorando, 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 teorando Grande mestre do céu, nosso criador Quando nós temos um bom lugar E cada um segue a vida, o seu destino E volta mesmo só pra cantar E cantos males de espanto A gente é feliz Ao qual um pássaro livre no ar Estando bem nós temos Mão, rua e corpo Porque nascemos só pra cantar Ei, 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 ei Diz o poeta, o artista vai onde o povo está Por isso cantamos a qualquer hora, em qualquer lugar Quem canta os mares e quanta gente é feliz Calma o mar, calma o mar e no ar Descanso bem, nós temos algo em corpo Porque nós temos como a cantar Com o Nord的色 Compe as uma ee Compe as balas Compe as balas e a cima Compe sieve Compe as duas Amém. Eu sempre acreditei no amor, agora resolvi mudar, escute a minha história amigo, a vida gosta de enganar, eu sempre fui um bom cowboy, até que encontrei alguém, com ela fui feliz eu sei, não sei se foi real porém, deixei de ser cowboy por ela, falei de viajar por ela, larguei minha paixão por ela, deixei de ser feliz por ela, assim eu me enganei por ela, por isso resolvi voltar, são os tegredos da paixão, por eu não ser mais pião, ela já resolveu me abandonar, eu sempre acreditei no amor, agora resolvi mudar, escute a minha história amigo, a vida gosta de enganar, eu sempre fui um bom cowboy, até que encontrei alguém, com ela fui feliz eu sei, não sei se foi real porém, deixei de ser cowboy por ela, parei de viajar por ela, parei de viajar por ela, larguei minha paixão por ela, deixei de ser feliz por ela, assim eu me enganei por ela, por isso resolvi voltar, são os tegredos da paixão por eu não ser mais pião, ela resolveu me abandonar, deixei de ser cowboy por ela, deixei de ser cowboy por ela, assim eu me enganei por ela, por isso resolvi voltar, voltar, são os tegredos da paixão por eu não ser mais pião, ela resolveu me abandonar. A ver, você vai, as mãos, vai, ei, ei. Deixa a calça, são tropeque, deixa o biguinho de fora, entra na roda e rebola, rebolando sem parar, regera, gera, geração, coca-cola, mora, calça toda hora de tanto se esfregar. Saia de corpo, baixo de barriguinha de fora, entra na roda e rebola, rebolando sem parar, regera, gera, gera, geração, anos sessenta, que quase se arrebenta de tanto se esfregar. Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade, ele levanta e acende, acende o fogo da cumpade. Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade, ele levanta e acende, acende o fogo da cumpade. E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão. Vai de bundinha, remexendo a cinturinha, sem deixar cair no chão. E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão. Vai de bundinha, remexendo a cinturinha, sem deixar cair no chão. Essa calça é um tropeque, deixa o briguinho de fora, entra na roda e rebola, rebolando sem parar. É gera, gera, geração, coca-cola, mão na calça, toda hora de tanto se esfregar. Soia de corpo, baixo de barriguinha de fora, entra na roda e rebola, rebolando sem parar. É gera, gera, geração, ano sessenta, que quase se arrebenta de tanto se esfregar. Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade, ele levanta e acende, acende o fogo da cumpade. Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade, ele levanta e acende, acende o fogo da cumpade. E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão. Vai de bundinha, remexendo a cinturinha, sem deixar cair no chão. E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão. Vai de bundinha, remexendo a cinturinha, sem deixar cair no chão. E agora, trabalha com a gente aqui! Inscreva-se! 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 Quando a saudade do ver E a solidão machucar Pra não pensar em você Em procurar ser unha Ou enganar a paixão Em ti pro meu coração Que já deixei de te amar Eu vou fingir que esqueci Que não chorei bem forte Vendo você me deixar E se a lembrança existe Em procurar por nós dois Vai encontrar-se uma vez Dizendo volto depois É impossível, eu sei Mentir que nunca te amei Que foi o sonho e acabou Mas tem que me acertar Cuidar de mim e tentar E encontrar outro amor Mas eu me engano Me desespero Porque te amo Porque te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto o seu corpo Sinto o seu cheiro E a minha vida E a minha vida É só pensar em você E se a lembrança existe Em procurar por nós dois Em procurar por nós dois É impossível É impossível, eu sei Mentir que nunca te amei Que foi o sonho e acabou Mas tenho que aceitar Cuidar de mim e tentar Me encontrar outro amor Mas eu me engano Mas eu me engano Me desespero Porque te amo Porque te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto o seu corpo Sinto o seu cheiro E a minha vida É só pensar em você Mas eu me engano Me desespero Porque te amo Porque te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto o seu corpo Sinto o seu cheiro E a minha vida É só pensar em você Não sei o que é bom Quero aqui Mas eu me engano Mas eu me engano Me desespero Porque te amo Porque te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo Me desespero E o tempo todo O dia inteiro Mas eu me engano É só pensar em você Vamos lá Mas eu me engano Me desespero Porque te amo Porque te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto o seu corpo Sinto o seu cheiro E a minha vida É só pensar em você O tempo todo É só pensar em você O tempo todo O tempo todo E a minha vida É só pensar em você Coração bater, já tô envelheçado, tô com vontade de te ver, porque eu te amo, porque eu te amo. Uma luz de fogo, meu corpo vem queimar, um pouco de desejo, tô querendo te encontrar, porque eu te amo, porque eu te amo. Quero ficar do seu lado, onde te amou meu pecado, quero você todo dia, uma chance pra dizer, eu te amo. Vem ficar comigo. Vem ficar, vem ficar, vem ficar, vem ficar comigo. Vem ficar, vem ficar, vem ficar, vem ficar comigo. Olhe os seus olhos, seu coração bater, de amor e pensado, com vontade de te ver, porque eu te amo, porque eu te amo. Uma luz de fogo O meu corpo vem queimar Um louco de desejo Tô querendo te encontrar Porque eu te amo Porque eu te amo Quero ficar do seu lado Fonte de amor meu pecado Quero você todo dia Uma chance pra dizer Eu te amo Vem ficar comigo Vem ficar comigo Vem ficar, vem ficar, vem ficar, vem ficar comigo Vem ficar, vem ficar, vem ficar, vem ficar comigo Vem ficar, vem ficar, vem ficar, vem ficar comigo Vem ficar, vem ficar, vem ficar A mão que toca um violão Se for preciso faz a guerra Mata o mundo Velha terra A voz que canta uma canção Se for preciso canta um hino Ouva a morte Viola em noite no arado No sertão é como espada Esperança Te engança O mesmo pé que dança o samba Se preciso vai a lutar Capoeira Vem de noite A companheira Sabe que a paz é passageira Pra defendê-la Pelo campo E cidade Porta, bandeira, capoeira Espirando o pão Cantando Libertad Libertad Ela me abraçou Me deu um beijo de mel E ficou debaixo de mel E ficou debaixo da água Do meu chapéu Ela me abraçou Me deu um beijo de mel E ficou debaixo da água Do meu chapéu É tão gostoso Quando a gente se namora Um bom chamego Nunca fez mal a ninguém Dá um abraço Que a tristeza vai embora Faz um carinho Que a saudade vai também Eu grudo nela Igualzinho Carrapicho Todo manhoto Todo cheio De paixão Me pede um beijo Eu na hora No capricho Onde bandeja Meu amor Meu coração Ela me abraçou Me deu um beijo de mel E ficou debaixo da água Do meu chapéu Ela me abraçou Me deu um beijo de mel E ficou debaixo da água Do meu chapéu O nosso amor é uma festa apaixonada E eu não fico longe do meu bem querer Pois quando caio nos braços da minha amada Esqueço tudo e não quero nem saber Ela me ama Ela me ama e eu sou doido por ela O nosso amor está no fundo e na raiz Mas apertado de barriga da pivera Agarradinho é que a gente é feliz Ela me abraçou Me deu um beijo de mel E ficou debaixo da água Do meu chapéu Ela me abraçou Me deu um beijo de mel E ficou debaixo da água No meu chapéu Olé, 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 olé Olé, olé, olé Olé, 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 olé Olé, olé, olé Olé, 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 olé Olé, 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 olé Deu meu amor Quando você pediu que a gente desse um tempo Meu coração bateu sofrendo em silêncio Me deu vontade de pedir que não vá embora Deu medo Aí me segurei pra não chorar por dentro Quase cheguei a te odiar nesse momento Meu coração quase parou naquela hora E matamos nosso medo Abraçados, corpo, alma, coração E o sol nasceu mais cedo Acendendo outra vez nossa paixão Pode o mundo acabar Pode o tempo parar Tudo acontecer Eu não vou te perder Pode o céu desabar Pode secar o mar Só não pode morrer Meu amor por você Por você E matamos nosso medo Abraçados, corpo, alma, coração E o sol nasceu mais cedo Acendendo outra vez nossa paixão Pode o mundo acabar Pode o tempo parar Pode o tempo parar Tudo acontecer Que eu não vou te perder Pode o céu desabar Pode secar o mar Só não pode morrer Meu amor por você Pode o mundo acabar Pode o tempo parar Tudo acontecer Que eu não vou te perder Pode o céu desabar Pode seitar o mar Só não pode morrer Meu amor por você Por você Por você Eu vou deixar lá atrás do palco, tá? Essa eu gosto Eu menti pra você quando disse que tinha esquecido Eu menti pra você pra escapar do seu jeito Eu menti pra você Tive medo de sofrer na pele tudo aquilo outra vez Quando penso em você eu me lembro do que já me fez Eu menti pra você quando disse que tinha outro alguém Eu falei foi da boca pra fora, eu não tinto ninguém A verdade é que ainda me sinto assim Todo seu O amor que eu jurei ter morrido sequer adoeceu Sim Sim Você quer mesmo a verdade Tô morrendo de espaldade Quantas horas pra te ver Sim Desse amor não desisti Me perdoe se eu entendi Foi de tanto amar você Foi de tanto amar você Eu menti pra você quando disse que tinha outro alguém Eu falei foi da boca pra fora, eu não tinto ninguém A verdade é que ainda me sinto assim Todo seu O amor que eu jurei ter morrido sequer adoeceu Sim Sim Você quer mesmo a verdade Tô morrendo de saudade Quantas horas pra te ver Sim Desse amor não desisti Me perdoe se eu entendi Foi de tanto amar você Sim Sim Você quer mesmo a verdade Tô morrendo de saudade Quantas horas pra te ver Sim Desse amor não desisti Me perdoe se eu entendi Foi de tanto amar você Eu menti pra você quando disse que tinha outro alguém Eu menti pra você quando disse que tinha outro alguém Eu quero uma casa no campo Eu quero uma casa no campo Onde eu possa compor muitos coques curais Tenha somente a certeza Dos amigos do peito e nada mais Eu quero carneiros e cabras Eu quero uma casa no campo Eu quero uma casa no campo Eu quero uma casa no campo Onde eu possa ficar O tamanho da paz Tenha somente a certeza Nos prazer Dos limites do corpo e nada mais Eu quero carneiros e cabras Bastando solenes no meu jardim Eu quero o silêncio das línguas cansadas Eu quero a esperança de óculos E meu filho de cuca legal Eu quero plantar e colher Com a mão a pimenta e o sal Eu quero uma casa no campo Tamanho ideal, pau a pique saber Onde eu possa plantar meus amigos Meus discos e livros e nada mais Onde eu possa plantar meus amigos Meus discos e livros e nada mais Eu quero carneiros e cabras Bastando solenes no meu jardim Quero o silêncio das línguas cansadas Eu quero a esperança de óculos E meu filho de cuca legal Eu quero plantar e colher Com a mão a pimenta e o sal Eu quero uma casa no campo Do tamanho ideal, pau a pique saber Onde eu possa plantar meus amigos Meus discos e livros e nada mais Onde eu possa plantar meus amigos Deus discos e livros e nada mais Eu quero uma casa no campo Traguei a porta do meu peito Depois joguei a chave fora E bem depressa eu mandei a solidão embora Me dei o primeiro passo Já dei de cara com você Me olhando como aquele jeito Que só você tem quando quer me vencer Toma das minhas vontades Com a chave da paixão Tranquilamente vai e volta Entre abre a porta do meu coração Já sabe do meu ponto fraco Nas minhas manhas e desejos Desliza sobre a minha pele Põe na minha boca o mel dos seus beijos Como é que eu posso me livrar Das garras desse amor gostoso O jeito é renaçar e começar Tudo de novo Como é que eu posso me livrar E na verdade Eu quero te ir Tomar com você Em que ser uma manhã E ser feliz Toda das minhas vontades Com a chave da paixão Tranquilamente vai e volta Entre abre a porta do meu coração Já sabe do meu ponto fraco Nas minhas manhas e desejos Desliza sobre a minha pele Põe na minha boca o mel dos seus beijos Como é que eu posso me livrar Da dava desse amor gostoso O jeito é renaçar e começar Tudo de novo Como é que eu posso me livrar E na verdade Eu quero te ir Tomar com você Em que ser uma manhã Arrepia Como é que eu posso me livrar Da dava desse amor gostoso O jeito é renaçar e começar Tudo de novo Como é que eu posso me livrar A verdade é que eu posso me livrar E na verdade eu quero te ir Falar com você Em que esteja pra brincar de ser feliz Falar com você Em que esteja pra brincar de ser feliz Falar com você Em que esteja pra brincar de ser feliz A energia em cima da luz É a força que move os nossos corações A terra precisa da chuva A rosa precisa do espinho Ninguém pode existir nesse mundo Vivendo sozinho Um amigo é uma joia tão rara Não se encontra em qualquer lugar É um tesouro guardado na alma De quem sabe amar A alegria quando é pra sorrir Na tristeza quando é pra chorar O amigo é a força que leva você a lutar No momento em que a solidão Faz silêncio no seu coração Sempre existe um amigo trazendo carinho nas mãos Somos amigos pra valer Amigos sempre vamos ser E entre nós não pode haver nenhum perigo Somos amigos pra valer Por toda a vida até morrer E quem duvida pode ver Somos amigos Na alegria quando é pra sorrir Na tristeza quando é pra chorar O amigo é a força que leva você a lutar No momento em que a solidão Faz silêncio no seu coração Sempre existe um amigo trazendo carinho nas mãos Somos amigos pra valer Somos amigos pra valer Amigos sempre vamos ser E entre nós não pode haver nenhum perigo Somos amigos pra valer Por toda a vida até morrer Por toda a vida até morrer E quem duvida pode ver Somos amigos pra valer Somos amigos pra valer Amigos sempre vamos ser E entre nós não pode haver nenhum perigo Somos amigos pra valer Por toda a vida até morrer Por toda a vida até morrer E quem duvida pode ver Somos amigos pra valer Somos amigos pra valer Toda a vida até morrer E quem duvida pode ver Somos amigos Somos amigos Amém 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 Amém